Tô indo ali no porto da barra, vamos ver se a gente pega algum cliente aí no caminho Se a gente pega algum cliente, top, entendeu? Vou lá levar a maquininha, galera, de cartão aí De um dos meus clientes que acabou dando problema, né, em minha mão, o que é pior E aí eu vou levar lá pra ver se tem solução Mas dei uma pesquisada na internet aí e me deram aí quase 100% de certeza que não tem solução Apareceu uma mensagem, eu vou mostrar pra vocês A mensagem que apareceu aí Muito chato, galera Agora eu fiquei na dúvida, né O que é que eu faço? Tipo, usei ela sexta-feira agora pra fazer o serviço, né, trabalhei com ele sexta-feira Usei normalmente E aí acabei esquecendo dentro do bolso, né, da minha calça Só que, tipo, no dia do trabalho lá No dia que eu trabalhei pra ele Eu utilizei a maquininha normal E acabei colocando em cima da bag E aí quando eu tava saindo Quando eu tava saindo, galera A maquininha caiu de cima da bag E aí eu peguei rápido, né Pensei, pô, tomara que não tenha quebrado Tomara que não tenha quebrado a... O visor, né Aí eu olhei, não quebrou o visor Já fiquei alegre E aí coloquei no bolso E aí continuei fazendo as entregas Não utilizei mais a maquininha E finalizei lá minha... Minha corrida com... O rapaz Finalizei minha diária, né, com ele E acabei esquecendo de devolver a maquininha a ele Já que eu tinha colocado no bolso E a bag é dele Geralmente eu coloco dentro da bag E fica lá, né, na bag E aí eu... Acabei trazendo pra casa sem querer Aí ele falou comigo Pô, ele falou que você esqueceu De me entregar a maquininha Falei aí, ele, não Segunda-feira... Sexta-feira você traz, né Porque eu trabalho pra ele toda sexta-feira Eu falei, eu vou colocar logo pra carregar Pra não chegar no dia e não ter carregado Coloquei pra carregar E aí quando eu fui ver a quantidade de carga que ela tinha Aí já tava essa mensagem lá Eu pensei ainda que fosse questão de bateria Alguma coisa do tipo Acabei tirando a bateria pra... Pra ver se reiniciava normal Nada E aí infelizmente, galera Eu fui pesquisar... Felizmente... Não sei, galera Aí eu fui pesquisar na... Na internet acabei descobrindo aí Que essa mensagem aí É como se fosse aquela mensagem da morte do Windows Tela azul, né Tem no Windows Que aparece a mensagem lá Que quer dizer que... Seu HD provavelmente já foi pro espaço E aí na maquininha Não é diferente, né Todas as configurações foram pro espaço E aí ele solicita que você faça Contato, né Com a... Com a central da... PagSeguro Opa Ó, pra salvar Não, não Que lugar de Campinas? No lago mesmo Você vai me achar? No lago de Campinas? É Vou fazer 25 Passar 20 Porque eu vou louco Vou comprar a banana da menina Ah, bora Pega aí Ah, vou dentro da velocidade Pelo amor de Deus É Isso mesmo Você quer chegar rápido Eu quero chegar rápido Pronto Bora Vamos lá Pode sim Então, galera Eu vou estar falando aqui Mas é com o pessoal, viu Do... Da câmera Viu Então, galera Eu acho que eu me perdi um pouquinho Sério, cachorrão O sorriso dele Ó, sorrisão Vou dar um pouquinho O roteiro aqui Então, apareceu essa mensagem Lá, né Mensagem da morte Do... O Windows Apareceu na maquininha E aí eu fui pesquisar E a galera colocou lá Que não tem jeito, né Tem que realmente Fazer o envio Se vocês quiserem Eu faço todo o processo, né Se também tem o porém, né O cara lá que Eu trabalho Ele tem um cadastro ainda do Da compra, né Nota fiscal Alguma coisa do tipo Se ele tiver ainda A gente consegue fazer A troca Substituição Se não Também só lamento Perder a maquininha E aí eu fico sentido, né Pessoal Vê se eu falo com ele aí Pra... Quando nada dá metade aí Da... Do valor da maquininha Porque eu fiquei sentido Vai fazer a volta aqui já Tá isso, pessoal Vamos Continuar com essa corrida aqui Vamos Fazer essa corrida Depois a gente vai lá Na barra, né Que é onde o Rapaz que faz o trampo Mora Que coisa, mano O que é isso? Aqui tem uma entrada Pronto Tá certo Esse aqui é o lixo Vou deixar aqui Eu que agradeço Amém, amém Pronto Tá certo Tá certo Valeu, valeu, obrigado Que é curva, pessoal Vai, galera Mais uma corrida feita Com sucesso Olha que baiquinha massa Quem é que ganha 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 Vai, 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 vai Aqui é subida Subida é barril, né E ela anda quanto? 80 80 Pô, massa, velho Valeu, homem 80 É isso aí, galera Vou finalizar agora Aí, galera Eu vou finalizar agora E daqui a pouco Eu boto aí pra vocês A resolução Nesse probleminha aí Que eu tive Com a A maquininha aí Da PagSeguro Fiquei triste Eita Frota de cachorro Cachorrinho Filá da mãe Tê, tê, tê Cachorrinho Cachorro pra caramba Olha A Scania Vai querer passar Virar na porra Vem, rapaz Olha o fundinho Da De moto Ó, fez o retorno Aqui eu não posso Aqui é Fechado É Tá isso aí, galera Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até aqui Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Se inscreve no canal Se puder Compartilha pros seus amigos Que é muito importante Comenta aqui embaixo Se você conhece alguém Que teve esse problema Com a maquininha pós E me ajuda A resolver esse problema aí Pessoal Valeu Tamo junto Minha galera Salve pros brother Que trabalham no condomínio Gente fina Os brother aí Fala o nome Fala o nome O nome Paulo Denilson É isso aí Valeu, mano Tamo junto Pronto Tchau 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 Obrigado.